Você é esse peixe, o cara pescou e como é que ele chegou na sua mão? É, ele me ligou, eu trabalhava com os navios de cruzeiro, eu abasteci os navios com peixe e comprava o peixe do Gilson Galera. Então ele me ligou dizendo que tinha matado um peixe com o nome de Meca. Que eu tinha muita curiosidade de saber desse peixe, porque eu só ouvia histórias, mas o peixe mesmo não tinha visto. Inclusive me foi contada uma história por Dajil, o seu Dajil aqui. Quando o seu Dajil viu o peixe aqui estendido na árvore, veio uma memória na cabeça dele de um Meca que foi pescado por ele no Mar Novo, isso há 40, 50 anos atrás. E que quando ele ferrou o Meca, ele está puxando e ele viu que o peixe era maior do que o bote que ele pescava. Ele levanta o ramo para o alto para chamar o barco para o barco vir ajudar. E aquela briga dele com o peixe e o medo que era muito maior, porque o peixe era maior do que o bote. Quando o barco, enfim, encostou no bote, que ele passou a linha para o barco que meteram a mão, só sentiram um tranco. A linha ficou mais leve. Juntou aquele monte de homem, puxou, embarcou. Quando embarcou, só veio a cabeça e a metade do Meca. Agora, ele levou o Meca a cabeça para a Praça 15 porque foi um recorde da época. Na época, o pescador que matava o maior peixe tinha direito a um prêmio. Quanto é que pesava? E quando chegaram na Praça 15, que foram pesar a cabeça do Meca, ela tinha 300 e tantos quilos, quase 400 quilos. Foram calcular pelo tamanho do peixe, pelo tamanho do que sobrou, foram calcular o tamanho do peixe. E era uma Meca com mais de 700, 800 quilos. E o que eles ficaram mais encabulados foi que, se o Meca tinha 700 quilos, imagina o tamanho do peixe que mordeu e comeu a metade dele. E que era uma tintureira, que quando chegou de tarde, eles viram que era uma tintureira, que era quase o tamanho do barco. O que é tintureira? Era um tubarão branco. E eles tiveram que levantar o ferro e se mandar fugir da posição porque o tubarão, acho que ele queria ainda comer o resto da Meca que estava na borda do barco, o tubarão botou o barco para correr por causa do Meca. Essa é a história do Meca, do da Gila. E depois disso, encontraram algum Meca? Depois sim, muito, mas não desse tamanho. Hoje em dia, inclusive hoje se mata muito porque se exporta muita Meca para a Espanha. Inclusive tem barcos no sul hoje preparados só para caber.